A última ocorreu uma coisa agora, só a nível de constatação, o Eckhart Tolle fala muito da questão da presença, a gente até o paradigma através das nossas trocas e das tuas alusões já mencionou a questão da gente estar no momento presente, no aqui e agora, a questão do tempo psicológico, a mente técnica, a consciência de observação, enfim, trabalhar essa questão de estar no momento presente naquilo que está ocorrendo, aumenta a percepção da observação, isso traz algum caminhar, algum upgrade à observação, digamos assim? O que você acha disso? A ideia da prática da presença é só mais um condicionamento. Prática da presença, observação passiva, não reativa, é a mesma história, é condicionamento também, certo? Condicionamento não liberta da totalidade da mente condicionada. Pode amenizar temporariamente algum condicionamento, mas a recaída está sempre presente, pode ver, você tem um cacoete aí, um vício comportamental, você observa ele, contém ele pela observação, então daqui a pouco você recai. Então, tanto a prática da presença ou da observação passiva, o máximo que dá para nós é o poder de perceber mais e mais facetas da estrutura. Só isso, não liberta da estrutura. Tome, por exemplo, a questão da rejeição ou do melindre. Você pode se esforçar para não sentir isso, para não reagir a isso, mas isso está sempre aí, porque é parte integrante da estrutura que é melindrosa. Então, se não tiver alguma coisa que depure, que produza uma mutação, isso vai estar sempre causando inquietude, conflito. Tome, por exemplo, a questão da estrutura que é uma mutação, isso vai ser uma mutação. Tome, por exemplo, a questão da estrutura que é uma mutação. Tome, por exemplo, a questão da estrutura que é uma mutação. Tome, por exemplo. Tome, por exemplo. Tome, por exemplo. Tome, por exemplo.